Faça tomates assim da próxima vez. Fácil e barato, e pronto em menos de 10 minutos. Vamos começar essa receita, cortando um tomate em rodelas. Em seguida vou ralar 50 gramas de queijo mussarela. Vou reservar os tomates, e o queijo. Agora em uma tigela, vou adicionar 3 ovos. Vou temperar com sal, pimenta do reino, e orégano. A quantidade é a gosto. Vou misturar tudo isso muito bem. Em seguida, vou adicionar um pouco de azeite de oliva, em uma frigideira, e untar bem. E assim que esquentar, vou colocar as rodelas de tomate. Faça essa receita de omelete na sua casa, é fácil de fazer, e fica pronta em poucos minutos. Vou colocar um pouco de sal nos tomates. E logo em seguida vou virar, para fritar o outro lado. Antes que eu me esqueça, me conta nos comentários de qual cidade você nos assiste, para eu tem mandar um abraço especial. O abraço de hoje vai para, Maria do Carmo Ribeiro, da cidade de São Paulo. Fico feliz que esteja gostando das nossas receitas. Vou adicionar os ovos. E depois o queijo ralado. Vou tampar, e deixar cozinhar no fogo mais baixo, por 10 minutos. E nossa receita está pronta. Olha a delícia que ficou. Espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Te vejo no próximo vídeo. E aí 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 Tchau, tchau.